Nas imagens pra você que nos acompanha aqui na tela da nossa NPTV, a prova de que o crime não compensa. Pra você que nos acompanha aqui na tela da nossa NPTV, Danilo Araújo a partir de agora trazendo pra você todos os detalhes dessa tentativa de sequestro, certo? Seguida de roubo inclusive, que não terminou bem para dois bandidos aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. E a partir de agora todos os detalhes, inclusive nós da NPTV acompanhamos toda a situação do início ao fim. E a partir de agora, maiores informações com a colaboração do nosso grande parceiro Luiz Guilherme lá do portal, tá no site, tá ok? As imagens pra você que eu captei ontem, ficamos até duas horas ontem nessa situação e eu trago pra você mais informações a partir de agora, na íntegra. Em uma noite de terror, esse domingo dia 16, uma família aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Platina foi vítima de um sequestro dentro de sua própria casa localizada ali na rua Dom Pedro II. O pai, a mãe e o filho, proprietários ali do posto Platina, foram mantidos amarrados e sob constante ameaça por dois criminosos por cerca de duas horas e meia. Os bandidos exigiram transações financeiras via Pix e também o malote do posto. Durante o sequestro, o filho conseguiu alertar aí a polícia militar sobre a situação. Em resposta imediata, a polícia conseguiu capturar um dos criminosos armado com o revólver calibre 32, que estava com o filho da família, inclusive. O outro criminoso, no entanto, saiu com os pais, ainda mantidos amarrados no veículo usado na ação. A vigilância na casa das vítimas continuou e uma equipe da P2 localizou o suspeito retornando com a família. As equipes policiais realizando buscas pela cidade foram prontamente enviadas para o local. O bandido armado com uma pistola calibre 7,65 tentou fugir pulando ali muros e telhados, mas acabou enfrentando a equipe da Rotam em uma residência localizada nas imagens que você nos acompanha ali na Avenida Oliveira Mota. Apenas 100 metros da casa das vítimas. Ele foi morto no local. Apesar do episódio, a família não sofreu ferimentos físicos. Os criminosos são conhecidos no meio policial e tinham passagens. A Polícia Civil agora assume a investigação do caso para determinar se há conexões com outros crimes aqui na nossa região. Até para você, todos os detalhes, então, de mais uma ocorrência policial de grande vulto, inclusive registrada aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina. Novidade sobre esse caso, a gente vai atualizando você aqui na nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente. E aí